Cagaúcha, origens na atual FM Gente, como o Victor é estudioso Não largue esses livros, esses cadernos Tá sempre lendo, sempre escrevendo Sempre fazendo desenho A Karine não, a Karine sempre largada por aí Calmozinho sempre mexendo no estojo A Karine sempre com essa cara de... Já pode dar tchau pro vídeo Essa nação ficou perfeita Victor, quanto tempo faz que você desenhou pela última vez? Umas seis semanas? Quantos livros você lê por semana? Dinossauros Tá bom É, tu ama dinossauros Ok, então esse é um documentário Esse é um documentário gravado ainda na cidade de Concórdia No bairro Imigrantes No mês de novembro No dia 13 de novembro Nossa despedida